O nome já fala, Riber Festas. Olha só a variedade de balões que você encontra aqui, super coloridos. E também tem balões personalizados de acordo com o seu gosto ou tema da festa. Olha só as velhinhas, vários estilos para você escolher. Também tem convitinhos e toda a linha de decoração com personagens. Tem para os meninos e para as meninas também. E tudo em descartáveis você encontra aqui na Riber Festas. Ah, e tem uma linha completa de confeitaria, com coberturas, granulados, doces e muito mais. Riber Festas, vem para cá aproveitar que é uma loja completíssima. Fica aqui na Rio Grande do Norte, número 111. Telefone 3633-1868. É Riber Festas para você?